Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Neureka e eu sou o professor Marcos dos Anjos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quatro sinais que podem dar, podem representar a possibilidade de autismo ainda numa fase precoce, um ano, um ano e pouquinho, tá? São testes relativamente fáceis que a gente pode aplicar de maneira a identificar o autismo ainda nessa fase, portanto bem precoce. Vamos lá? Muito bem, o primeiro sinal é o sinal de rastreamento. O que você pode identificar nesse sinal de rastreamento? O sinal de rastreamento é mais ou menos o seguinte, você tem uma distância, mais ou menos o comprimento do seu braço, assim, em relação ao rostinho da criança e você pega um objeto qualquer, como por exemplo, vamos pegar aqui esse carrinho aqui, bonitinho, bem colorido, né? Então você pegar bem esse carrinho e passar isso, chamar atenção na frente da criança, de um lado ao outro, assim, ó, tá? Então, você vai fazer assim, de um lado ao outro e o ideal seria que essa criança, portanto, olhe o carrinho, você vai dizer, né? Olhe o carrinho, olhe o carrinho e você vai chamando a atenção para o olhar da criança. O ideal da criança de um ano, um ano e pouquinho, é já perseguir, né? O movimento. Então, ela acompanhar, por isso que a gente chama de rastreamento, tá? Então, esse seria o sinal de rastreamento. Olhe o carrinho, olhe o carrinho e ela, então, acompanhar, né, esse movimento que você está apresentando para ela, tá? Como uma forma de interesse para o estímulo que você está aplicando. Muito bem. O segundo sinal é de hiperfoco. O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, está aplicando o mesmo estímulo, né, aqui que você está aplicando o estímulo, aplicou e acabou de aplicar esse estímulo aqui para a criança, né? Assim, bem de boa, fazendo ela olhar para um lado e fazendo ela olhar para o outro. Então, digamos que você está pedindo para que ela rastreie, que ela acompanhe o movimento. Aí, depois, você pega um outro objeto, esse aqui você já parou de estimular e tal, você está aqui assim e tal, você pega um outro objeto e chama a atenção daqui do outro lado. Então, o que que acontece? O ideal é que a criança, para um estímulo novo no campo visual, que é o que você está dando a ela agora, né, olha aqui, ó, olha aqui o carrinho, esse carrinho branquinho, então você pode até usar um outro estímulo diferente. Você pode usar esse aqui, por exemplo, né, essa escadinha de cores aqui, né, que é um joguinho de encaixe e tal, então você pode ofertar isso aqui para ela agora como estímulo novo. Mas, como a criança pode ter um quadro de hiperfoco, então ela vai continuar fixada no primeiro estímulo que você aplicou. Por isso o hiperfoco. Apesar de você estar estimulando com outro objeto, né, do outro lado, ela mantém o foco naquele primeiro, ou seja, ela não se volta para o novo estímulo que você está aplicando, tá? Então, isso seria um segundo sinal, seria ela manter o foco muito tempo em um único estímulo que você aplicou. Bom, o terceiro seria aquele quando você chama a criança, então você está chamando a criança, você está ali, sei lá, Pedrinho, Pedrinho, você está chamando a criança. Normalmente, quando você chama a criança pelo nome, ela deveria se voltar para o estímulo, né, algumas vezes, digamos que você chame aí, dez vezes você chama o nomezinho dela. Ela deveria se voltar para o estímulo do nomezinho dela, pelo menos umas sete vezes, né, seis, sete, oito vezes, né, algumas pesquisas apontam para o fato dela responder ao estímulo auditivo, né, pelo nome, vamos dizer assim, pelo menos umas sete, oito vezes. Então, setenta, oitenta por cento das vezes, quando você chamar, ela deveria olhar para você e para o estímulo que você está dando, o estímulo do nomezinho dela. Se for abaixo disso, a gente tem que ficar de olho também, tá? Tudo bem? Então, normalmente, chamando pelo nomezinho, ela deveria dar um feedback, né, olhar para o seu estímulo, Pedrinho, então ela vai fazer o quê? Ela está lá fazendo alguma coisinha, brincando, Pedrinho, ela tem que fazer o quê? Olhar para você, tá? E depois de olhar, tá? Espera mais um pouquinho, de novo. Pedrinho ou o seu chão, ela deve olhar de novo. Então, você fazendo o teste, umas dez vezes, de sete a oito vezes, ela deveria procurar, né, no caso, procurar você e, portanto, a partir do seu estímulo, de chamar pelo nome, tá? Isso é mais um sinal. O outro sinal é de resposta à criança, por exemplo, a mudanças da sua face. O que quer dizer isso? Vamos lá, você está ali e faz uma carinha bonita para ela, um sorriso, por exemplo. Tá lindo, faz uma brincadeira assim, né, rindo para ela e tal. E, de repente, aí ela olha para a sua expressão, né, se você está interagindo com ela, então você faz um sorriso para ela, bem gostoso e tal, e depois você muda o olhar. Então, você está assim, está dando um sorriso, e de repente você faz isso, ó. Não é mudar radicalmente, não precisa fazer uma mudança radical, mas você pode mudar de uma face extremamente alegre, de uma expressão alegre, para uma face simples, normal. Sem expressão, não ser assim, né, nem fazendo cara feia, nem nada. Então, você só demonstrando uma expressão facial normal, sem nenhum tipo de expressão específica. Tá, então? Entenderam? Então, vamos lá. De novo, você faz uma expressão, por exemplo, de sorriso para ela, e, de repente, você volta à expressão normal. O ideal é que a criança, ela mude também de expressão. Ou seja, o ideal é que ela entenda que você saiu de um padrão de comunicação social para outro. Entende? Então, o ideal é que isso aconteça, que ela entenda que mudou a forma de expressão facial. Ela não é assim que ela vai entender, obviamente, mas alguma coisa mudou. Então, essa mudança de expressão facial, a criança também deveria perceber. E deveria, a partir, então, do estimulador, no caso, o pai, a mãe ou o profissional, ver que ela está também entendendo que houve uma mudança da expressão facial, tá? Que ela vai fazer também uma pequena mudança. Tudo bem, pessoal? Então, esses são quatro, quatro sinais que são simples de serem aplicados e que criancinha, com um ano, um ano e pouquinho, já deveria estar aí correspondendo dessa maneira. Então, ela deveria ter acompanhado, né, que é o sinal de rastreamento. O segundo, que a gente falou da questão do hiperfoco, né, então, normalmente, você aplicou um estímulo e ela continua olhando o mesmo estímulo. Mesmo quando você aplica outro estímulo diferente, significa que ela está se mantendo naquele foco primário, no foco inicial e não para o estímulo secundário que você aplicou, né? Então, pode ser que ela tenha a questão do hiperfoco. Tem que olhar, tem que ter cuidado e tal, né? A terceira, então, que a gente falou, lembra? Para chamar pelo nome. Então, você chamando pelo nome, a criança, ela deveria, digamos que você chame dez vezes, ela deveria ter sete ou oito, né, se voltar para o estímulo que você está aplicando de chamar o nome dela. E, por último, que a gente chamou aqui, né, a criança, a questão das mudanças de expressão facial, tá bom? Ela também, então, você aplica um estímulo, né, de expressão facial, e depois você muda, não precisa ser, como eu disse, antagônico, não precisa sair de um alegre para um triste, com raiva, não precisa, só sair de um alegre para um... sem expressão nenhuma, né, com expressão normal e tal. E ela deveria, portanto, também mudar um pouco a expressãozinha dela, indicando que ela reconhece uma mudança de padrão de comunicação social. Esse é o nosso recadinho de hoje, tomara que a gente tenha ajudado vocês, tá, se achar que é interessante, né, passe isso para os colegas, né, porque muitas vezes a gente percebe que existe muita dificuldade de diagnóstico, né, na fase inicial, então, talvez, isso pode indicar, né, pode ajudar, ou pelo menos estimular os pais a procurar ajuda um pouquinho mais cedo, tá bom? O que ajuda muito, nossa, a gente sabe que a articulação precoce faz toda a diferença no que diz respeito ao tratamento das crianças com o transtorno do espectro autista. Era isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.